É o Kaixi, o original Não perco mais um dia de sol Sem olhar nos teus olhos e ver o arco-luz Não perco nem mal um dia de sol Sem te ver nos meus dias livres Dá pra ver você nos meus sonhos Aquece meu coração Te conheço nos meus sonhos Como dona do meu coração Te quero pra mim Quero te ver lá Pra todos e dizer que eu quero Quero te amar Encarna deixa eu te falar Eu vou do inverso, esse inverso sou pra te amar A poesia faz parte da minha mente E inconsequentemente vivo o louco O louco sorridente O louco sorridente A chuva caiu, o sol esquenta Meu coração não abre Caio todo dia Tô querendo te ver Tô querendo te abraçar Quero beijar você Dá pra ver no seu olhar Dá pra ver no seu olhar Quero tu Quero te ver no seu ocorre Quero te ver em mim Como as ondas Como as ondas Igual as estrelas no céu, você é o meu anjo Que Deus abre a porta pra me abençoar Minha luz na escuridão, quando eu tô triste na decepção Você vem e enche meu coração de emoção e de amor e de receber Perseverança, entra nessa dança, eu tenho esperanças Perseverança, eu tenho esperança, entra nessa dança O meu sentimento bom, do meu coração, é te ver e cantando essa canção Olha nos seus olhos e vê ele brilhar O meu amor por você, indescritível, não tem como falar Eu só quero te amar, eu só quero te amar Pegue esse freestyle que agora é do flow Bye Deus abençoou